Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Espero contar com a ajuda de vocês e chegarmos logo, logo aos 7 mil inscritos, então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Não pode, Nisse. Você está sendo acusada de assassinato e não pode deixar a cidade. Não é uma viagem para o exterior, Caio. É uma viagem de onde? É para o Rio de Janeiro. Essa ideia é mais absurda que eu já ouvi na minha vida. O que vocês querem, morrer? Eu não posso impedir que o Rodrigo vá. Agora, você não pode ir para o Rio de Janeiro. Assunto encerrado. Gente, o Caio tem toda a razão, né? A Nisse está respondendo a um processo. Ela não pode viajar sem autorização da justiça. E se ela contar o motivo, aí mesmo que a justiça não vai autorizar nunca. Vou deixar, Nisse. Eu vou. Não, não vai. Não vai. Se eu não for, você não vai. Ué, não estou entendendo essa sua lógica. Eu poderia ir com você, mas sozinho, não. Eu tenho medo, porque se você morrer, eu prefiro morrer junto com você. Isso, Nisse. Isso. Gente, a Nisse agora se declarou com todas as letras, hein? Dizendo que preferia morrer do que ficar sem o Rodrigo. É um pouco de exagero, né? Até porque a nossa vida é a coisa mais valiosa que existe. Homem nenhum merece um sacrifício destes. E outra coisa. Gente, o Rodrigo é velho, né? Viu a dificuldade dele para subir essas escadas? Gente, é a Estela falando que ela é a única pessoa normal na casa. Vê se pode isso. E o Caio todo sem graça, coitado. Gente, o Rodrigo colocou a Nisse na parede, hein? O que será que ela vai fazer agora? Olhem esse beijo. Que beijo feio, Xoxo. Olha quanto tempo o Rodrigo está pedindo um beijo para a Nisse. E quando ela deixa, ele dá esse beijo sem sal. Ah, gente. Eu gosto de bebejão. Ah, eu não me conformo. Uma cena de reconciliação quase no final da novela. E esses dois me dando esse beijo sem sal. Ah, gente. Eles só encostaram a boca no outro. Ah, eu não aceito isso, não. Por que você está falando isso? Você não estava apaixonada pelo joio. De novo? Você acreditou nessa história da Paula? De novo? Não, a Paula não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo pelo teu jeito de olhar para ele. Gente, me digam. Pelo amor de Deus. Alguém já viu uma pessoa tão idiota que nem o Rodrigo? Sério, gente. Não dá. O cara acabou de ouvir uma declaração de amor e pergunta se a esposa está apaixonada por outro. Ah, não dá, né? Eu estava imaginando tudo errado, sabia? Eu estava pensando que você estava gostando um pouco de mim. Um pouco? Eu te amo. Será que não deu para perceber isso ainda? Mas ainda assim você está achando que esse filho é do Júlio? Não, eu não tenho dúvida nenhuma que essa criança que você está esperando é o meu filho. Rodrigo, depois da palhaçada que você fez ainda há pouco, mesmo que você diga mil vezes que eu amo a Nisse, não dá para acreditar. Olha que idiota que é você, Rodrigo. Olha que eu estou com raiva de você. Mas então como é que você pode pensar que eu estou apaixonada pelo Júlio? Como é que você pode duvidar do meu amor por você, Rodrigo? Não, Nisse. Não, sai daqui. Sai daqui. Eu estou com muita raiva de você. Nisse, não é só você que está com raiva do Rodrigo. Nós também estamos, pode ter certeza. O Rodrigo agora passou de todos os limites com as neuroses dele. Muito bem você ter mandado ele embora. Eu não sei, mas antes de você. Eu te amo. Eu te amo, entendeu? Pela carinha da Nisse, depois desse beijo, ela desculpou mais essa porrada do Rodrigo. E eu não teria desculpado, mas ela desculpou. E se o Rodrigo não tivesse falado essa graça, a cena de reconciliação dos dois seria muito fofa. E essa foi a cena da tão esperada reconciliação do nosso casal Rodrigo ou Nidrigo. Não sei ainda. Eu não vou negar que fiquei com raiva do Rodrigo em alguns momentos aí desse capítulo. Porque ele foi um idiota. Mas é bonitinho ver os dois juntos de novo. E agora? O que será que vai acontecer entre esses dois? Eu já estou ansiosa pra saber. E se vocês não querem perder nada do que acontece aqui no SOS Noveleiros. Peço que deixem seu like, seu comentário. Que ajude muito no crescimento do canal. Vamos juntos chegar a meta de 7 mil inscritos. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!